Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é o nosso primeiro vídeo de 2024. Tô super animada, eu sempre gosto de trazer pra vocês o primeiro vídeo de 2024, arrumando a minha mala. Sempre viajo no final do ano e dessa vez eu estou indo pro cassino. A convite de quem, gente? Quem que passa o Réveillon toda vez no cassino? Vocês já sabem, né? Minha amiga, uma das minhas maiores amigas, Cacá Anjos. Enfim, a Cacá me chamou pra passar o Réveillon com ela. Eu sempre passo aqui no litoral paulista com meus amigos e tudo mais, mas dessa vez decidi fazer uma coisa diferente, conhecer um novo lugar, ser uma coisa mais tranquila também que eu queria, realmente pra descansar. E eu vou passar, acho que são 10 dias, eu tô indo agora de 28 e volto só dia 5 de janeiro, então eu tô muito animada e vou levar vocês pra arrumar essa mala comigo. Gente, eu viajo amanhã, eu saio de cada 11 da manhã, agora são tipo 10 e meia da noite, não tem uma calcinha separada, não tem nada. Então eu vou separar aqui com vocês, já fiz uma listinha, que é o primeiro passo. Olha, a primeira coisa que eu faço é uma listinha, eu não coloco tipo looks nem nada, eu coloco coisas assim que eu não posso esquecer, então tipo toalha, remédio, hidratante, cuidados pro rosto, enfim, algumas coisas eu não coloquei aqui também porque a Cacá tá levando, então tipo babyliss, secador, chapinha, enfim, algumas coisas nós vamos dividir também, mas eu sempre gosto de começar fazendo uma listinha básica de coisas que eu não quero esquecer. Eu nem terminei essa listinha, gente, mas aqui já tem uma base pra eu começar e facilita muito. Outra coisa que é super importante procurar é a temperatura. Nós estamos no verão, então, assim, looks de calor, mas também lá, como é no sul, não faz tanto calor assim pelo que eu tô vendo, ó, máxima de 25, 23, enfim, não é tão calor assim, mas vou levar looks fresquinhos, enfim, mas tem que levar, tipo, calça também, uma blusinha, então é sempre legal dar uma olhadinha na temperatura do lugar que você está indo pra fazer sua mala de viagem. Outra coisa que é legal saber um pouco da programação. Então, como é uma viagem de férias, eu estou indo a convite da Cacá, não fiz programação da viagem, estou em função dela, a única coisa que eu sei que nós vamos fazer é ir no show da Ana Castela no dia 4. Nós vamos no show da Ana Castela à noite, não vai ser na praia, vai ser no estádio de futebol, um show grande, um camarote, então eu preciso levar um look, tipo, mais arrumado, mais de baladinha. Mas nos outros dias eu vou levar bastante biquíni, vou levar roupas, assim, tipo, pra ficar em casa mais arrumadinhas, se for pra sair no restaurante e tudo mais, mas eu quero looks, assim, bem de verão, então isso é importante também saber os compromissos da sua viagem. Então, se você vai sair à noite, se você não vai, se você vai pra lugares mais chiques ou mais lugares mais descontraídos, pra você saber exatamente o tipo de look pra levar, assim, sabe? Outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas malas, sempre dei essa dica aqui pra vocês, é provar todos os looks e tirar foto, isso facilita muito. Só que, assim, gente, tô com preguiça hoje, tô com muita preguiça de experimentar todos os looks, então, não vou fazer isso, mas eu vou levar coisas que combinam. Eu tô com guarda-roupa, na verdade, bem funcional, assim, gente, eu tô usando muitas cores neutras, coisas básicas, então eu vou levar bastante camisa, calça de ninho, biquínis, eu só vou ver certinho o meu look do show da Ana Castela, mas eu também tô indo com uma amiga blogueira, né? A Thaís vai estar lá, se eu não me engano, também, então a gente pode emprestar looks uma pra outra, assim, sabe? A única coisa que eu acho que a gente não vai conseguir se emprestar é parte de baixo, né, porque a Cacá usa tamanho diferente do que eu, e sapato, que ela usa um número maior do que eu também, mas de resto a gente consegue se emprestar tudo, gente. Então, assim, não esquecendo calcinha e biquíni, essas coisas, de resto a gente resolve. Falei que eu ia começar pelas necessárias, mas decidi começar pelas roupas, gente, separei aqui, basicamente, o que eu quero levar. Comecei, então, pelas calcinhas, vai ser mais ou menos 10 dias, eu conto mais ou menos duas calcinhas por dia, né, dois banhos de manhã e de noite. Então, eu separei aqui, mas eu vou pegar mais, que tem umas que estão estendidas no varal. Tô levando um sutiã, vou levar mais um. Biquínis também, aqui eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis biquínis aqui, tá faltando a parte de cima, e tem mais três que minha mãe vai trazer amanhã cedo pra mim, pra eu colocar na mala. Aí eu vou escolher, vou ver se eu vou levar todos, mas acredito que sim, ou só esse que eu não vou levar. Não sei ainda, gente, que a maioria dos biquínis são novos, assim, ou eu deixo esses dois que ainda já foram pro feed, sabe? Não sei. Eu não ligo de repetir roupa, mas é legal a gente trazer conteúdo novo de coisas diferentes. Então, eu comecei separando essa parte íntima e de biquíni, que fica um pouco mais fácil. Aí eu separei aqui também meu look do Réveillon, que é uma saia com croppedzinho. Eu comprei um cropped que não chegou a tempo, mas eu já separei aqui. Então, de roupa, gente, mais ou menos eu tô levando isso aqui. Tô levando várias blusinhas, tipo croppedzinho, sabe? Que dá pra ficar lá à noite, enfim, dá pra montar outros lusinhos, lookzinhos, comida com calça, comida com shortinho. Então, eu tô levando várias blusinhas assim. Aqui eu tô levando três camisas, essa listrada e essas duas brancas, porque eu adoro fazer composição de looks de praia com camisa. Eu acho que fica muito legal. Aí, de parte de baixo, de roupinha curta, eu estou levando uma sainha, estou levando um shortinho branco, um shortinho saia branco, e dois shortinhos jeans, que eu gosto muito. Gosto muito de shortinhos jeans com camisa na praia. Acho que fica muito lindo, tipo, isso aqui, assim, ó, em uma rasteirinha marrom. Super chique, gente. Adoro, é descontraída, é fresquinho também. Aí, eu mandei várias roupas pra fazer barra na costureira, que amanhã a minha mãe vai trazer pra mim também. Aí, acho que tem mais umas duas, três calças. E essa daqui, eu tô levando, branca também, que eu gosto. Aqui eu tô levando peças únicas e conjuntinhos. Então, esse vestidinho que eu usei no meu review do ano passado, que eu usei ele, tipo, duas vezes na vida. Acho legal de levar. Aí, amanhã, também vai vir aqui um shortinho pra fazer composição com essa blusinha. Esse vestidinho aqui também de tricô. E aqui é um conjunto de linho, que eu nunca usei, que eu tô levando também. Eu gosto muito de calça branca na praia, então, tô levando duas, que eu acho que dá uma boa equilibrada. Vamos voltar a necessaire, então. Vou usar essa daqui da Lone Case, que vocês sabem que nós temos cupom de descontro, que é um set da Lone Case. E eu adoro essa necessaire, porque ela tem essa parte transparente aqui, aqui separa dos pincéis. Ai, tinha um pincel aqui. Tava um tempão procurando esse pincel e tava aqui. Então, vamos começar. Não levo muita maquiagem pra praia. Dessa vez eu vou levar até um pouquinho mais, porque nós vamos pro show, né? Mas, tipo, não vou levar a sombra, eu acho. Enfim, vamos começar com os produtinhos. Vamos lá. Vou levar esse aqui da Drunk Elephant, que é tipo um bronze, assim, sabe? Que eu acho que vai ser perfeito pra usar na praia. Mas não tá focando muito. Enfim, é esse produtinho aqui. Vou levar o Liquid Filter, Hello Glow, da Elf. De base, eu vou levar a BT Skin, da Bruna Tavares, que ela é muito boa. Corretivo. Corretivo eu vou levar três, gente. Dessa vez. Vou levar esses dois aqui da Ruby Kisses. E vou levar também esse levinho pra mix do dia a dia da Maybelline. Contorno. Vou levar um cremoso e um em pó. Vou levar o Hula, que é meu favorito da vida. Não, acho que eu não vou levar o Hula, não. Não, não vou levar o Hula, eu já sei quanto eu vou levar. Baratex. Vou levar da Hair Beauty. E vou levar esse aqui da Vult, que ele fica lindo como bronzer, assim, pra fazer na praia, sabe? Bem mais suave. O Hula é mais contorno mesmo, eu quero uma coisa mais bronzeada. Então vou levar esses dois. Blush, vou levar dois também. Só de cremoso, eu quero levar o da Elf, o da Hair Beauty, o da Oceane com a Larissa Manoela e o da Nina. Eu acho que vou levar o da Nina e vou levar o da Hair Beauty, porque tem uma ótima duração. Acho que vai ser isso. E vou levar também o da Kiko, que é meu favorito. Vou levar a paletinha da Dior de iluminador, óbvio. Pó, bomba rosa. Paletinha eu vou levar essa daqui da Sifurrá e vou levar essa daqui da Vult. Ah, eu vou levar outro blush também, que é o Love Joy da MAC, que ele é bem bronze, assim. Vou levar. Máscara eu vou levar a Sky High da Maybelline e a Colossal da Maybelline também. Nossa, já tá uma necessidade gigantesca de maquiagem. Falei que ia ser básica. Zero básica. Vou levar um lápis preto também, pra fazer um olhinho pro show da Castela, com pretinho. E vou levar esse sérum aqui, de alta sobrancelha, porque às vezes pra ir pra praia vai ficar melhor, ou pra dar um retoque assim no meu cabelo, sabe? Vou levar. Tá, é isso de maquiagem. Eu acho de produtos de maquiagem. Ah, vou levar tipo o meu contorno labial e o batom da Dior e o Glosset Face. Esse é o meu lip combo favorito, além de lip balm, que eu vou levar tipo a Mora Shine, essas coisas pro dia a dia. Agora eu tô aqui no banheiro e essa necessaire transparente eu vou colocar coisas de banheiro mesmo, assim, sabe? De banho, sabe? Então, vou colocar aqui tipo shampoo, condicionador, que eu vou mostrando pra vocês. Eu gosto muito de usar necessaire transparente e de plástico, assim, porque daí não suja caso vaze algum produto. Isso é importante, gente, ótima dica. Gente, vamos lá. Shampoo. Como eu vou passar 10 dias, gente, eu vou levar um shampoo grande, tá? Aí eu vou levar sabonete de região íntima, de rosto, esse da Granado, que eu coloco aqui nessa embalagem menor. Vou levar sabonete líquido, porque isso aqui também eu tenho as embalagens muito pequenininhas, então eu vou levar grande. Aí eu vou levar minha escova de cabelo molhado. Aí eu vou levar esse kitzinho da Colgate que tem... É que a pasta é muito pequenininha, daí ela já acabou. Mas vem o checho, a escova, e aí eu tô levando uma pasta de dente, essa daqui mesmo. Vou levar um fio dental, meu negócio de lente de contato e a lente de contato. Gente, vou levar a minha gilete, só que essa daqui eu vou trocar. Eu vou... Vou levar ela sem nada e vou trocar essa aqui, que o sabonetinho já tá acabando mesmo. Então, só vou trocar. Gente, o shampoo, eu não vou levar aquele grande não. Eu tenho essas amostrinhas aqui que eu ganhei, aí eu vou levar essas amostrinhas. Aí tem dois de shampoo e um de condicionador. O meu living da Kerastase, eu coloquei ele aqui pequenininho, fica mais fácil também de levar. Tudo que for embalagem menorzinha assim, gente, fica mais fácil, não pesa tanto na mala. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu separei aqui. Então, de óculos eu vou levar esse cinco. Vou levar esse da Hybank, que é o Mega Wafer. Esse da Miu Miu. Esse daqui da Find Your Basic, que é o mais novo, que eu acho ele a cara do verão. Esse aqui que é um clássico e esse aqui também que eu ganhei na minha chique, tem essa lente mais clara, que eu acho que fica uma vibe bem moderninha. Fiz a minha necessaire de acessórios, eu confesso pra vocês que eu assim, joguei aqui os acessórios, gente. Peguei mais praianos, né. Levando em consideração que eu vou ter a cacar lá, então assim, vou pegar dela. Esprevei várias argolas, assim, e aqui eu coloquei vários colares coloridos, de miçanguinha, sabe? Que eu acho que tem a pegada de praia. Então, tô levando esse aqui. Tá faltando um relógio, mas eu vou com um relógio, então não tem problema. Anéis e tudo mais. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha necessaire de skincare, de cuidados. Aqui tá faltando só um hidratante de corpo, mas vamos lá. Protetor solar, esse de corpo que eu tenho. Isso aqui da Lange, eu queria que isso aqui fosse menor, mas eu não tenho menor, então vai ter que ser esse. desodorante da Nivea. Esse aqui, oh Jesus, esse aqui. Protetor solar da Creamy. Shampoo a seco da Rica. A Cacá tem um carregamento que ela fez público pra eles esses dias, que a gente ama esses shampoos a secos. Daí ela falou assim, ah, eu tenho um carregamento aqui se precisar. É bronzeador que eu comprei na farmácia. Ai gente, as coisas não estão focando. Água thermal, que isso aqui é muito bom pra levar pra praia. É tônico da SkinCeuticals. Hidratante de rosto. Minha pomada pro cabelo da Keone. Água micelar, que eu comprei também uma menorzinha que eu gosto. Tô levando mais esse protetor aqui da Cetaphil, se eu levar uma queimadura, ele é mais calmante, assim. Bom também. Aí tô levando meu perfuminho. Hidratante de olhos. Aí aqui eu tô levando algodãozinho, cotonete e absorvente diário. A minha escovinha pra fazer penteado. Pente aqui também. E eu acho que é isso, gente. Gente, de sapato eu pensei em levar esses aqui. Esse aqui chegou hoje da C&A que eu comprei. Achei bem linda. Papetinha. Esse daqui eu comprei na Renner. R$79,90, gente. Amei também, nunca usei, por isso que tá em cima da cama. Enfim, comprei online. Havaiana branca. Essa rasteirinha que eu comprei na Renner também, R$79,90. Vou levar pro Réveillon. E essa daqui da Somos 3 que eu já estou usando muito, muito estilosa. Com certeza essa daqui vai na minha mala que eu vou usar muito dos meus looks de praia. Bem maravilhosa. Meus amores, vou terminar minha mala agora com vocês. Ontem à noite eu dormi. Gente, eu tô numa merdesa pra fazer essa mala. Gente, eu não tive a ideia. eu vou usar essa minha mala da Lircostit que eu comprei pra minha viagem de gramado. Acho que foi. Ela é muito boa, eu adoro ela, então eu vou usar ela hoje. E aí eu vou começar colocando as roupas. Tem mais roupa ainda pra chegar, mas eu vou começar colocando tipo assim, meu look de Réveillon, né? Isso aqui é prioridade número 1. Se vocês quiserem ver os looks, gente, vão lá no meu Instagram pra fazer um destaque da viagem. Mas realmente vai ser uma viagem pra descansar, né? Eu gosto, eu tô super animada porque a Cacá eu sempre falo pra ela tipo assim, amiga, eu admiro que você é uma pessoa que você consegue desligar. Sabe? Eu não sou uma pessoa que eu consigo desligar, eu não consigo. Então pra mim é uma coisa bem difícil. E aí eu vou aprender com ela, lá na marra. Calcinha e sutiã já estão aqui. Essa necessaire. aí eu fiz uma necessaire também com coisas da câmera, luz também, que eu acho legal de levar. Mas esse aqui eu acho que eu vou deixar em outra bolsa. Eu tô achando que eu vou levar só um shortzinho, gente. Acho que eu não vou levar mais não. Vou levar só um. Gente, vou terminar aqui de arrumar a mala, guardar as coisas. as coisas. Acho que agora vou colocar tipo cosméticos. Tive aqui. Cosméticos é importante. Coisas de banho também. Vou colocar aqui. Aqui. E tudo isso de sapatos. Ai, gente. Eu preciso levar tudo isso de sapato? Não sei, hein? Vou ver se vai caber. Se caber, eu levo. Se não caber, não. Então, eu também vou levar essa mala aqui da Goalcase, ó. Ela é grande também. Vai ser minha mala de mão. Então, aqui, dá pra colocar necessário de maquiagem. Acho que dá pra colocar os sapatos aqui. Gente, malas finalizadas. Eu não ia com essa bolsa aqui. Só que não cabe dentro da bolsa porque ela estraga. Ah, tem essa daqui ainda. A tal e o Vini. Então, aqui, a gente vai pro aeroporto. Tem essa daqui da Goalcase. A mala. Eu não quero nem pesar, gente. Porque tá assim, esturricando. Tô lascada. Mas é isso. Partiu férias. Meus amores, já estou até pronto aqui pro aeroporto. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau! Tchau!